Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Contar pra mim Era a verdade nos seus olhos Não precisa me esconder Contar pra mim Se falar que não me adora Faço as malas, vou embora E não procuro mais você Se o seu amor acabou Se pra você já não sou o sonho que deseja Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão Seu perdão, a solidão Não tem ninguém que se curar Temos que ter consciência Pois viver de aparência É loucura Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Contar pra mim Quero a verdade nos seus olhos Não precisa me esconder Contar pra mim Se falar que não me adora Faço as malas, vou embora E não procuro mais você Se o seu amor acabou Se pra você já não sou o sonho que deseja Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que se curar Temos que ter consciência Temos que ter consciência Por se ter de aparência É loucura Se o seu amor acabou Se pra você já não sou o sonho que deseja Abre o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que se curar Temos que ter consciência Pois de ver de aparência É loucura É loucura Léo Magalhães Obrigado, gente, pelo carinho Obrigado a todos vocês Até a próxima, se Deus quiser Obrigada, Léo Que o Papai do Céu possa continuar te iluminando Te abençoando Muito obrigada por esse presentão Que é poder ter você aqui Nesse momento tão especial da minha carreira Obrigado, se Deus quiser Vai ser sucesso esse DVD Amém Com todo o carinho dessa plateia maravilhosa Beijo Salve de palmas pra Léo Magalhães Pra todas as minhas fãs lindas Maravilhosas e cheirosas Tchau Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Amém Diz pra mim O que fazer Para te conquistar Te percebo Em qualquer lugar Tá morando No meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho Eu tenho que seguir Pra falar Do meu imenso amor E parar De sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve Tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe Essa loucura no meu coração Que eu queria Dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar Você não atender E se eu não ligar Como é que eu vou saber Tá chamando vai Atende por favor Tá chamando vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, 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 chamou Caí É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ao culpado E você, apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quero seu alô Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Meu porta-retrato está sem sua força Meu porta-retrato está sem sua força Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vem aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vem aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Meu porta-retrato tá sem sua foto Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Trouxe a paz que eu tanto quis Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e dor Quem me morou Quem me morou Todos perguntava, todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia ela me ligou Minha vida lutou Meu amor voltou 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 Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O pé de uma tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor voltou 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 Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você Se fez o meu coração Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Alô Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota Inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos A joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei Então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpe esse beijame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na Pode ser duro na queda Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora Você sabe o tanto que eu sou apaixonado pelas suas músicas, tanto que eu sou apaixonado pela sua pessoa, pela sua família. E eu estou muito feliz de não só fazer parte do seu trabalho, mas também fazer parte do seu ciclo de amizade. Parabéns, que Deus te abençoe cada dia mais. Obrigado, eu também sou seu fã. Um beijo Goiás, um beijo Goiana, fiquem com Deus. Uma salva de palmas para Eduardo Costas. Parabéns, Léo. Obrigado, Eduardo. Adeus. Tchau, gente. Tchau, gente. Cada sorriso numa foto, lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor, que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias. Joga fora do lixo, leve suas roupas, o quadro da sala. Sua liberdade, leve na sua mala. Fico num vazio imenso, nesse apartamento. Vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu, um violão. Vou te deletar do meu coração. Cada sorriso numa foto, lembranças do meu coração. Sentados no sofá da sala, falamos da nossa paixão. Eu digo as palavras certas, eu canto a nossa canção. Memórias de um filme de amor, que terminou em traição. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias. Joga fora do lixo, leve suas roupas, o quadro da sala. Sua liberdade, leve na sua mala. Fico num vazio imenso, nesse apartamento. Vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu, um violão. Vou te deletar do meu coração. Pegue todos os CDs, pegue nossos livros, as fotografias. Joga fora do lixo, leve suas roupas, o quadro da sala. Sua liberdade, leve na sua mala. Fico num vazio imenso, nesse apartamento. Vou te arrancar do meu pensamento. Me deixe sozinho, eu, um violão. Vou te deletar do meu coração. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou. Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou. Remédio pra distraço é cama, para os corações divididos. Pra todo casal que se ama, e amores não resolvidos. É cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou. Começando outra vez. Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou. Remédio pra distraço é cama, para os corações divididos. Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Remédio pra distraço é cama, para os corações divididos. Remédio pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Olha nós aí Léo Magalhães Tá se achando demais, tá pisando sem dó Tá fazendo besteira uma atrás da outra, tá querendo ficar só Tá perdendo a razão, vê se cai na real Porque o ontem não volta, o amanhã não espera, você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda A fila anda 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 Eu sinto que não tem mais clima, a gente acabou Não aguento mais, cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor, o amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais, pisou em mim Doeu e aí então, soltei de banda A fila anda 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 Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Mulher gostosa é assim mesmo Faz a gente gemer sem sentir dor Leviana Gasta, estoura o cartão de crédito E a gente paga sorrindo Leviana Delícia Meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Por que só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Meu porta-retrato tá sem sua foto Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar Você não atender E se eu não ligar Como é que eu vou saber? Tá chamando? Vai Atende, por favor Tá chamando? Vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Cai É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Tá chamando? Vai Atende, por favor Tá chamando? Vai Só quero seu alô Chamou, chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Cai É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada e do outro lado Meu amor voltou Meu amor voltou O bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos mares, na rua Tudo é da infelicidade Só dor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou 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 Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O pé de uma tristeza e dor Quem me morou Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonado Triste, abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito um sol sem lua Eu andava, eu procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Voltou Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor O meu porta-retrato está sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Meu porta-retrato tá sem sua foto Muitas vezes ela abriu o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota, inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos A joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei Tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar O meu travesseiro é a mesa do bar Desculpe esse verxame Por me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje a minha vida é só beber e chorar E o meu travesseiro é uma mesa de bar Desculpe esse verxame Por me descontrolar assim Desculpe esse verxame Por me descontrolar assim Mas quando o grande amor vai embora Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda Ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Aí o homem chora E o homem chora Eita, amor Boa noite, gente Olha, que prazer, viu? Que DVD lindo Eu quero te agradecer Pelo convite Você sabe o tanto que eu sou apaixonado pelas suas músicas Tanto que sou apaixonado pela sua pessoa Pela sua família E eu estou muito feliz de não só fazer parte do seu trabalho Mas também fazer parte do seu ciclo de amizade Parabéns, que Deus te abençoe Obrigado, Eduardo Obrigado Cada dia mais Obrigado, também sou seu fã Um beijo, Goiás Um beijo, Goiana Fiquem com Deus Uma salva de palmas pra Eduardo Costa Parabéns, Léo Obrigado, Eduardo Tchau, gente